Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do GinterTV E hoje galera, não vai ser diferente, eu vou estar trazendo um conteúdo novo aqui pra vocês do canal Eu espero que vocês gostem desse conteúdo Já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, você que tá assistindo e não é inscrito Porque eu consigo ver que metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos Então já aproveita esse início de vídeo e inscreve aí embaixo, você não vai se arrepender E vou explicar como é que vai ser o vídeo de hoje galera O vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma comparação entre dois lugares que vêm de pizzas diferentes Ou seja, como é que vai funcionar? A gente vai pedir uma pizza com uma classificação não tão boa de um lugar E a gente vai pedir uma outra pizza com a classificação melhor de outro lugar E a gente vai comparar essas duas pizzas e ver se eu consigo descobrir qual dos dois é melhor Qual dos dois é pior e o que eu acho, vou dar a minha opinião aqui pra vocês Então é isso galera, espero que vocês gostem, já deixa o like aí embaixo e bora pro vídeo, valeu! Salve rapaziada, não sei se tá dando pra ver direitinho e tal, ou de máscara Estamos aqui pegando a pizza melhor qualificada, né? A gente não pediu pelo aplicativo porque a gente já conhece aqui, a gente tem costume de pedir E esse foi um dos motivos da gente tá pegando ela, não necessariamente a mais top do aplicativo E a gente tá buscando ela aqui, chegando em casa eu vou pedir a outra pelo aplicativo E eu mostro pra vocês também a avaliação, quanto custa e tudo mais pra gente começar a comparar com essa daqui, fechou? Essa daqui chama Parada do Cardoso, é aqui no bairro Cidade Jardim E é isso galera, tamo buscando aqui, mais tarde eu volto com vocês, fechou? Então vamos lá galera, mostrar aqui pra vocês a escolha do lugar Por que eu não tô filmando a tela do meu celular? Porque eu não tenho armazenamento nenhum e não tem como baixar nada e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês, vem em pizza Aí vai aparecer as opções, sim Beleza, a gente vem aqui em filtros Vem por avaliação Avaliação E aí aqui vai dar o número de opções, ó 200 resultados Clicamos e ele vai carregar aqui todos os 200, todos os 200 restaurantes Vou rolar tudo, ó, pra explicar pra vocês como é que funciona Geralmente o que fica aí em cima é restaurante novo que não tem ranking ainda de avaliação Então ó lá, tudo novo, esse que deve ser novo tá com 5 estrelas e tudo mais E como eu falei pra vocês, a pizza boa, de boa avaliação eu já pedi pelo telefone E agora a gente vai pedir a ruim Ou seja, vou rolar tudo pra baixo Aí chegamos nessa aqui, ó Vamos ver, pizza, pizzaria, pomodoro e funcionários 1 quilômetro 7 reais de entrega Vamos ver como é que vai funcionar essa daqui Destaques Pizza normal Ó galera, essa aqui é a brotinha, tá 29 Mais a entrega que é 7 E não tem cupom disponível Então essa aí não vai sair tão barata assim Eu tinha olhado uma Essa aqui, ó 4.1 estrelas 7 reais de entrega Só que essa tem cupom E é mais barata Então a gente vai vir em pizza salgadas Pegar essa média Que é a menor E nós vamos pedir uma de peperoni 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 e mussarela 31 reais Adicionar Com a taxa da entrega Ele vai dar 38 reais Só que aqui embaixo a gente consegue colocar um cupom Que é esse de 10 aqui Pedido realizado, galera Previsão de entrega 9,14 9,24 Agora são 8,50 Então Vamos aguardar aí Certo, família? E é isso Vou ali embaixo Pegar a pizza Chegando lá em cima A gente vai fazer um esquema de De eu tentar adivinhar Qual das duas que é qual Certo? Vou mostrar pra você Só que eu não vou ver Qual que é cada uma Obviamente E é isso Bora lá Esperar a gente chegar E vamos ver o que vai dar, hein? Você é o? Bernardo Isso, nós quer câmera É câmera Tem um canal no YouTube É Qual o canal você tem? Chama GunterTV É sobre o que? Minha vida Vlog, uns vídeos engraçados Dá um salve aí pra galera Opa Boa noite aí, galera Ô, valeu Boa noite aí É o lugar E depois você olha no YouTube Eu faço sobre moto É com os pretos Não, legal Você me segue lá E você comenta nesse vídeo Que eu vou postar Que você vai aparecer Ah, só Aí eu te acho lá E te inscrevo lá também GunterTV Isso, pode clicar aí Aí E você comenta Nesse vídeo que você vai estar aparecendo Você coloca um comentário lá E vai sair amanhã Esse vídeo Tranquilo Amanhã às 6 horas da tarde Tá no canal Fechou? Beleza Valeu aí, boa noite Se você gostar de moto Fechou, fechou Fechou Demorou, vou ver Aí você comenta lá Pra eu achar o seu também Fechou? Comento Beleza Boa noite Valeu, boa noite aí Aí rapaziada Vamos ver como é que vai ser dessas pizzas aí Fechou? Bora lá Galera Cheguei aqui em cima Como vocês podem ver Eu tô vendado Não consigo enxergar nada E agora vamos lá Pra comparação das duas pizzas Das duas lojas diferentes Chega aí comigo Mano Tem demência? Opa Sabe errado, galera Chega aí Me guia aqui, mano Aqui, mãe Chegou? Chegou As bordas são diferentes, tá? Então eu vou cortar um pedaço pra vocês De cada uma E você vai experimentar Tá Cuidado aí Cuidado Agora eu vou embaralhar as pizzas Pode embaralhar mais uma vez É o quê? Entendi o fã em nada Pronto, ó Aí, galera Ninguém tá vendo nada Ele não tá vendo nada, ó Pode ir? Pode ir Pega o garfo Então o garfo e a faca Então o garfo O garfo e a faca Não, só o garfo Só o garfo? É Aqui ele Quadratinho Que minha mãe partiu Aqui, ó Esse? Esse Apagou, B Olha ele, tá fumando Tá? Uhum Agora a outra Agora a outra É boa Bê, mas se não tu chega nada Pode deixar? Aí Agora a outra, né? É Aqui? Aqui? É Tá, né? É É É, diferente Uma massa Essa segunda A massa já é mais grossa Tipo, tempero também Mas tá difícil Mas tá difícil saber Uma classificação Era 4,1 no iFood Isso é baixo E a outra a gente sempre pede É muito boa Classificação, se eu não me engano É 4,6 Mas vai estar aparecendo aí na tela Essa última no final Eu senti um topzinho de pimenta No final Então eu acho Que essa última É a que tem a avaliação menor E a primeira que eu comi É a que tem a boa avaliação Certo? Corretíssimo Certo? Certo Então é isso Chega aqui perto Então é isso galera É Só pra mostrar pra vocês Aí uma pequena brincadeira Não quer dizer Que uma tem a avaliação ruim Que quer dizer que a pizza é ruim Ou algo do tipo Todas as duas pizzas são boas É Tem gostos um pouco diferentes E o preço também não é tão diferente assim Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Aqui no canal Comenta aí embaixo Quem sabe eu posso estar trazendo mais vezes Experimentando hambúrguer Outras coisas Mas só no final de semana Que durante a semana Eu estou fazendo dieta E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Pra gente bater os 430 inscritos Igual eu falei no início do vídeo E tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau